Começamos o programa de hoje com boa notícia, a premiação à Olimpíada Brasileira de Matemática premia mais de 500 estudantes piauienses em uma cerimônia que foi realizada hoje Receberam reconhecimento os 555 alunos da rede municipal, estadual, federal e particular Acompanhe Medalha de ouro na competição regional e prata na nacional O Isaac, do oitavo ano do ensino fundamental do bairro Renascença 3 É só alegria com as conquistas das medalhas nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP É uma grande honra, né? Eu posso dizer que poder estar aqui, poder só estar pisando aqui Poder ter algum conhecimento por causa disso é algo muito relevante Eu gosto muito da OBMEP porque ela faz com que a gente consiga muitos futuros Eu quero ser professora de matemática, eu acho que a OBMEP faz uma grande ajuda nisso Ela pode ajudar a gente para outras provas, como o Enem, prova do Ita Assim como a Isabelle, do nono ano, que veio direto de Piripiri para receber a premiação com a medalha de bronze na regional É uma sensação muito emocionante sempre, de felicidade também É meu segundo ano que eu consigo ter esse mérito de ganhar uma medalha E é muito gratificante ver os nossos estudos, todo o nosso esforço sendo resultado Numa coisa tão grandiosa quanto uma medalha, numa cerimônia tão importante quanto a OBMEP Para reconhecer o talento e o esforço de cada estudante A Seduc realizou uma cerimônia de premiação da 18ª Olimpíada Brasileira de Matemática Que aconteceu no Centro de Convenções de Teresina Para este professor de matemática, um reconhecimento super importante É um dia muito feliz para todos os municípios aqui do Piauí, do nosso estado Em especial aqui no nosso município de Piripiri, que nós tivemos 10 premiações Então 10 alunos estão aqui agora para receber essa premiação Que incentiva ainda mais o estudo pela matemática Receber uma medalha dessa traz cada vez mais esse incentivo Os alunos ainda estão no ensino fundamental, então o ensino médio tem mais Eles vão querer sempre buscar mais para sempre estar aqui de novo todos os anos A cerimônia contou com a participação de 555 alunos das redes municipal, estadual, federal e particular Que foram homenageados pelas conquistas das medalhas Ouro, prata e bronze foram as medalhas conquistadas pelos estudantes na OBMEP Durante a cerimônia que aconteceu aqui no Centro de Convenções O secretário de Educação do Estado destacou a importância dos resultados para cada estudante Hoje nós vamos premiar aqui 555 estudantes de todas as redes Não só das escolas seducas, só das escolas seducas são 182 Mas vamos premiar também os estudantes das redes municipais, particular, federal Que conquistaram esse grande feito de serem medalhistas ou nacionais ou regionais Dessa Olimpíada tão importante